Olha o rapaziada Tô olhando bem ali Ela é de noela, Chico, olha lá Tem de noela aqui, rapaz Olha a cor aí, olha lá, tá vendo? Olha o marambai Não é marambaias não Eles tão riondo em cima das marambaias O material da gente parece que dá um negócio esse riondo, viu? É ó, pés de medonha aí, ó É uma bota de mede Bota de mede tá aí, ó Ela é que é mais santa Olha aí A gente precisa pegar noela aqui, olha aí É Hum, olha Doze, treze braços, doze, treze braços aqui Calma aqui, ó Mais pra terra ali, tem outro lá embaixo É, boia com bota aí, ó Ela é, acorda aí Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí, pega aí Olha aí, rapaziada Pegando a cora pra não pegar noela aqui, viu? Pra dizer que é mentira mesmo, ó Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Tira a marambai Tira a cora pra bater a marambai aqui, viu? Agora Agora, tira a cora pra bater a marambai Tira Uma faquinha nela agora, velho Olha aí, olha Olha aí, olha Olha ela aí, ó Olha aí, olha Olha aí, olha Olha aí, rapaziada Pra bater a marambai Tem que tirar essa porra daqui, esse caralho Dá pra ver com essa faca Uh!